Música Manaus ganhou hoje mais uma delegacia especializada em crimes contra a mulher na zona norte da cidade A nova unidade vai funcionar no bairro Cidade de Deus na zona norte ao lado do 13º Distrito Integrado de Polícia A estrutura conta com 5 salas para delegada, investigadores, escrivães Além de uma área para atendimento psicológico e assistência social às vítimas Segundo dados da Polícia Civil, de janeiro a setembro deste ano foram registrados 6 mil casos de violência contra a mulher no estado Como aqui é um local de grande incidência onde há violência doméstica Trazendo esse anexo da delegacia do Parque 10, você traz onde está acontecendo o problema Para que as vítimas não tenham uma dificuldade de resolver os seus problemas De não ter dificuldade em ter suas garantias respeitadas Seus direitos preservados A delegacia é mais um reforço no atendimento às vítimas de violência Que já contam com outros serviços de assistência e segurança A comandante do Ronda Maria da Penha também fez um balanço do primeiro mês de implantação do programa na capital Nós tivemos até o presente momento 160 visitas e a aceitação está sendo muito grande A gente tem relatos de mulheres que afirmam que tinha uma residência muito grande do agressor E que a partir do momento da visitação do Ronda Maria da Penha, o agressor cessou com a ação Então aquela estatística com certeza vai diminuir e a mulher passou a se sentir mais segura E o agressor inibido com a atuação do Ronda Maria da Penha Então o balanço é totalmente positivo Então o balanço é muito bom